Em qualquer caso, esse é o final para você. Você não vai sair daqui vivo. Os dois de vocês são golpes que eu comecei aqui. Agora, morre! Uma fita comum, acredita que ela pode me servir? Não me faça louco! Você pode manter sua cruz curta. Nós estamos aqui para te abençoar e liberar a morte. Espere-me, sua sozinha, slave! Uma espantada, sua sozinha, como se eu puder veja. Seu trabalho! Um, seu avião! Um, sua sozinha! Um! Um. Atravante! Um! 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 O que é isso? 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 O que é isso?